Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, hoje nós vamos corrigir então os exercícios que eu havia passado na lista avaliativa, essa lista foi entregue via portal, né? E aí eu fiz um slide aqui, para a gente corrigir esses exercícios, e aí essa correção aqui, como fica toda rabiscadinha, eu vou publicar para vocês, vou publicar lá no portal, ok? Vamos para a primeira então, a primeira questão, deixa eu ver se eu consigo, acho que é melhor fazer assim, é, é melhor, ó, a primeira questão, ela está falando sobre, vou publicar, sim, as aulas Camille são gravadas, e eu publico, assim que a Sandra me manda o link, eu publico no portal, E também, é, isso aqui, esse slide da correção, eu vou, é, compartilhar com vocês depois Sim, é, depois que eu terminar aqui, eu envio para vocês, tá? É, de qualquer forma, o material vocês têm, né? Essa folhinha aí, já tem, vocês já têm, é, vocês enviaram as respostas, aí eu peço que vocês peguem as respostas, porque não tive como corrigir individualmente, é, 15 questões de cada aluno, é, e sinalizar o que que errou, o que que não errou, então, por favor, pegue esse material e olhe para ver aonde que você está errando, aonde que você está, é, de repente, né, aonde você tem que, onde você vai precisar de dar mais atenção, tá? Então, pegue esse conteúdo lá que você fez, provavelmente você deve ter feito no seu caderno, que a minha orientação é que faça no caderno, é, para que você tenha esse material, para que você escreva, é, é necessário escrever, tá, gente? Quando você fizer qualquer cálculo, né, ainda mais dentro da genética agora, que envolvem, é, cálculos, envolve informações e você precisa de organizar essas informações para você entender as chances que o indivíduo tem de nascer com uma determinada característica ou doença, é necessário que você faça cálculos, logo, né, há pessoas que fazem de cabeça, sim, mas quando você faz ali a mão, bonitinho, quando você está organizando, tá, e quando você organiza, a sua capacidade de mnemônica, ela aumenta em 37%, segundo a neurociência, é, logo, se você tem uma vida organizada, se as suas coisas são organizadas, então, seu espaço de estudo, seu espaço de trabalho, né, e as coisas que você precisa fazer, então, desde lá do início, na orientação que eu dei, sobre, é, eu tenho um volume, eu tenho um número de entregas, né, de trabalhos para serem, é, enviados, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar ali, por ordem, aquilo que é urgente, aquilo que é, é, eu sou, eu tenho uma obrigação, né, eu tenho uma, uma urgência, né, uma emergência para entregar aquilo que é circunstancial, tá, então, é importante que vocês, é, façam essa, não é, essa, essa análise. Oi, tem gente que está com o microfone aberto aí. Pois é, Samuel, assim, eu já tive em situações em que eu fiquei muito angustiada por causa do volume de coisas que eu tinha que entregar, e aí vinha, realmente, o choro, o desespero, é, quando você organiza em pastas, em caixas, fica muito mais fácil, então, separa, aquilo que é urgente, o que é urgente? Aquilo que eu tenho que entregar, por exemplo, amanhã ou depois de amanhã, no máximo, aquilo que eu tenho que entregar, sei lá, hoje ou daqui a dois dias, é urgente. Aquilo que é circunstancial é aquilo que eu posso deixar para depois, né, mas é importante você anotar porque é importante que você faça, né, e aquilo que é, é, tem, né, está no intermédio ali, você tem que entregar, sei lá, na semana que vem, então tem que estar na fila. E o que que acontece, quando você, ai gente, quem está com o microfone aberto aí, fecha para mim, por favor. Fazendo o maior barulhão aqui. Então, aquilo que você tem que entregar, é, separa em caixas, né, quando você organiza, assim, em caixas, visual mesmo, tá, pega um papel desse aí, Xamex, separa em colunas, em três colunas, aquilo que você tem que entregar, né, aquilo que é urgente, aquilo que é circunstancial, né, e aquilo que, é, você tem um prazo maior, assim, para entregar, né. Faça isso e se organize. E aí, a atividade do dia, faça a mesma coisa. Então, eu ensinei até aquele modelinho, né, do Canvas, para você fazer o que você está fazendo, né, o que você tem a fazer, aí a outra coluna, o que você está fazendo e o que você fez. É importante fazer o que você fez. Outro dia, eu tinha tanta coisa para fazer, no final do dia, eu falei assim, cara, eu não fiz nada. Aí, eu falei assim, não, não é possível, eu estou cansada, né, estou exausta. Como assim que eu não fiz nada? Então, dá uma olhada se realmente você não fez, né, por quê? Porque você, às vezes, não anota o que você fez. Então, assim, e aquilo demanda tempo, demanda energia sua. Para quê? Para que você tenha uma ideia de que, assim, eu estou eficiente, eu estou trabalhando, né. E é muito ruim aquela sensação de cansaço no final e você pensar assim, caraca, eu não fiz nada. E fez, né. Então, uma das organizações aí para auxiliar você em seus estudos, você, né, pré-vestibulando. Isso, você vai levar para a tua vida, né, não é só para estudar, para a prova, para um vestibular, não. É para tudo, tá bom? Então, organize-se, né, quando você se organiza, quando você coloca as coisas na caixa de prioridades em que elas devem estar, você aumenta a sua capacidade de memorizar. Inclusive, de, quando eu falo da mnemônica, é você associar, né, quando você organiza as coisas. Então, isso é muito importante, tá? Então, pensou aqui, ó, em genética, pensa em matemática, pensa em organizar, ok? Então, aqui eu tenho um problema. Ele está falando que o indivíduo é uma hemofilia. A hemofilia é uma doença ligada, é uma doença autossômica, sim ou não? Escreve aí para mim. O que que é autossômico? Não tem a ver com cromossomos sexuais. Isso, e ela tem? Ela tem? A hemofilia. A hemofilia. É. Isso, então. Então, não é uma doença autossômica, tá? Ela é de caráter de herança genética, tá? Então, tem a ver com herança. Herança sexual. A gente está falando a nível de cromossomo, tá bom? É aquilo que é transmitido de geração a geração. E quem que carrega essa informação? O cromossomo sexual. Então, tem a ver com o quê? Com o vigésimo terceiro par. Se tem o par, no caso de mulheres, é x, 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 né? Então, aqui, mulheres. E os homens, é x, y, tá? Então, homens tem aqui. E nesse caso, a hemofilia. E o daltonismo, a gente já fez exercício sobre ele. Tanto a hemofilia quanto o daltonismo estão ligados a qual cromossomo? Ao cromossomo X. Ok? Então, estão ligados ao cromossomo X. E aí, nessa aula passada, eu fiz ela. Mas eu vou fazer de novo pra ficar o slide mais completinho, tá? Inclusive, eu posso voltar até a explicar uma situação que houve. Por que que eu interpretei como 50%. Então, aqui tá dizendo que é mais fácil, inclusive, um homem ter, né? Essa doença do que uma mulher. É uma doença, ela é rara, né? E nos homens, é mais comum do que nas mulheres. Mesmo sendo rara, né? A porção, então, tá mais ligada ao cromossomo X. Que no homem, basta ser... Ele ter um Hzinho pra ele ser... Hemofílico ou daltônico. A mulher, ela precisa ter duas vezes, né? Porque a mulher é X, X. Então, a mulher, ela pode ser que, ó... Portadora. Portadora. Pra ela ser hemofílica, perceba que ela tem que ter o quê? Os dois Hzinhos, tá? E o homem não, tadinho, ó. Só umzinho, ele já manifesta a doença. Ok. Qual o resultado genotípico? Então, tá pedindo pra me dar o genótipo, né? E o fenótipo também. Do cruzamento entre um homem hemofílico. Então, vamos lá falar desse homem hemofílico. O homem, ele tem que ser desse jeitinho aqui. Se ele é hemofílico, ele tem que ter um Hzinho, né? E uma mulher normal portadora. Mulher tem que ser X, X. Ela é normal, então ela tem que ter um Hzão. Mas ela é portadora. Então, ela tem que ter um Hzinho. Fazendo aqui tudo no quadro de Pnei. Eu tenho aqui uma mulher normal portadora. Eu tenho um homem normal. Eu tenho uma mulher hemofílica. E eu tenho um homem hemofílico. Tá? Logo, esse aqui é meu resultado, né? Esse é meu resultado. E aí, eu vou colocar o genótipo. Então, qual que é o genótipo aqui, ó? Tudo depende de como ele me pedir, né? O genótipo. O genótipo eu tenho X, Hzão, X, Hzinho. Quanto que eu tenho aqui, 25%. Eu tenho X, Hzão, Y, também. X, Hzinho, X, Hzinho, 25%. E X, Hzinho, Y, 25% também. Tá? Agora, cuidado. Se ele me perguntar, se ele perguntasse assim. Qual é a proporção de mulheres nesse cruzamento? Qual a proporção de nascimento das mulheres hemofílicas? Então, você vai ter que considerar quem? Mulheres. Então, se tá pedindo pra você considerar mulheres, você vai ter que analisar somente essa situação aqui. Então, aqui estão o quê? As mulheres. Por quê? Do outro lado, é homem. Então, o que que eu tenho aqui? Se ele me pedisse quais são, seria o quê? 50%, por quê? É essa caixinha, né? 50% de mulheres hemofílicas. Tá? É só se ele pedisse. Só pra justificar como que eu resolvi na aula passada. Escreve aí pra mim se você tem dúvidas, se você entendeu, se quer que eu volte. Ou se tá tudo bem. Tá bom. Tranquilo mesmo, né? Então, pra Anne tá tranquilo. Os Caia também. Ótimo. Então, resolvido essa situação, tá? Esse problema aqui. Então, apareceu o genótipo. Pra eu escrever fenótipo, né? Aí eu posso botar aqui, ó. Fenótipo. Aí eu vou colocar 25% de homens, desse cruzamento, né? Porque eu tô analisando os quatro, né? Homens hemofílicos. 25% de mulheres hemofílicas. 25% de mulheres normais, né? Portadora. E 25% de homens normal. Então, escrevi aí o que o problema pediu. Genótipo ou fenótipo. Genótipo e fenótipo, na verdade. Beleza? Posso passar pra outra? Passei pra outra. A dois. A dois tá dizendo assim. Um casal em que ambos os cônjuges possuem sangue AB. Então, eu tenho que, né? Os... O casal. Ambos têm AB. Qual que é o genótipo do AB? É basicamente isso. AB. Ah, professora. Eu aprendi que... Eu vou colocar aqui, ó. O izinho A e o izinho B. Posso fazer desse jeito? Pode. Tá? Vai dar o mesmo resultado. Eu só tiro o I. Tá? Só elimino o I da parada. Pra ser mais organizado visualmente. Tá? Alan, se eu tiver alguma dúvida, depois você sinaliza, tá? Aí, beleza. Então, ó. Eu posso usar esse jeitinho aqui, esse fenótipo, esse genótipo, ou o de cima ou o de baixo. Tanto faz. Eu vou fazer, então, com o de cima, porque eu acho que fica mais claro. É bem mais claro pra mim. Então, eu vou colocar aqui o sujeito AB, né? Que são o quê? Ambos os cônjuges. Cônjuge. Tem bola língua pra falar. Aí, eu tenho aqui AB e eu tenho o B, né? Deu o quê? Três tipos de sangue. Esse aqui de dentro é o meu resultado. Esse é o meu resultado. Aí, quais são os possíveis tipos sanguíneos dos seus filhos? Então, você vai colocar a proporção a proporção fenotípica. E quando eu falo tipo de sangue, né? Tipos. A. Aí, eu posso colocar aqui 25%. Porque não é tipo A. É tipo A. Tipo B e tipo AB. Tá? Aí, quando você coloca A, você tá falando de genótipo. Então, 25% de sangue tipo A. Sangue AB. 50%. E sangue B. Quantos por cento? 25%. Tá terminada aí a questão. Sinaliza aí pra mim se tá tudo bem. Quer que eu repita? Tá ok. Ótimo. Aí, tá falando aí qual a probabilidade de ter uma criança do sexo feminino. Qual a probabilidade de, em cada gestação, nascer uma criança do sexo feminino, gente? Escreve aí pra eu saber. Isso aí. E do sexo masculino? Mesma coisa, tá? Então, pra nascer do sexo feminino, é o quê? Eu uso aqui a fração. Isso aqui é o simbolozinho do feminino. Então, meio. Por quê? Eu vou trabalhar com fração. Pra quê? Porque eu vou precisar de fazer o quê? Soma ou multiplicação? Soma ou multiplicação? Multiplicação. Por quê? O que que me sinalizou aqui? A regra do... E... Regra do... E... Então, a regra do E... Eu uso... O quê? Usa-se a multiplicação. Beleza? E aí, o que que eu vou fazer, então? Eu vou multiplicar. Qual a probabilidade de dar sangue AB? Vamos voltar lá, ó. Sangue AB... Vamos achar. Olha aqui. Essa e essa. Qual foi a porcentagem? 50, não foi? Então, é a mesma coisa, ó. 50% Meio. Aí, eu multiplico aqui. 1 vezes 1. Cuidado, a galera que não sabe multiplicar a fração, hein? Pelo amor de Deus. Às vezes, você erra. Você sabe o problema, interpreta bonitinho. Você não sabe multiplicar a fração. Você não multiplica a cruzada aqui, não, tá, gente? Então, é, você multiplica o numerador com outro numerador e o denominador com outro denominador. Então, 2 vezes 2, 4. Isso aqui me representa o quê? 1 quarto é a mesma coisa de 25%. Logo, qual a probabilidade de ter uma criança do sexo feminino e com sangue AB? 25% é a resposta. Não é, então? Eu sei disso, Samuel. Imagina só. Que bom, gente, que vocês estão manjando aí as frações, né? Beleza? Dúvidas nessa? Posso passar? Alguém ainda tem dúvida? Como é que faz aí? Ó, pra usar a regra. Então, lembra a regra do e, né? A regra do e é importante. Então, seguindo aqui o bonde. Um homem com sangue, é... Um sangue B. Então, um homem com sangue B, ó. Então, aqui tá o homem. Ele tem sangue B. Eu não sei qual é o outro aqui. Ah, mas olha aqui. Ele é filho de pai O. Ficou bom aquele filme, né? Ó, pai O. O paizinho dele é o quê? Ó. Se o pai dele é ó, o que que o pai, pô... É um filme antigo da Bahia, chama Ó, pai, ó. É... O que que o pai dele deu pra ele? Se o pai só tinha... Tinha um gene, né? Dois genes ali. Ó. Então, óbvio que um desses Ós foi pra cá. Então, eu já encontrei o genótipo desse pai. O genótipo desse homem. Tá? Então, ó. Um homem de sangue B. Filho de pai O. Casa-se com uma mulher. Então, vamos casar ele aqui. Com uma mulher de sangue AB. Sangue AB só pode ser desse jeitinho aqui, hein? Então, tá super fácil essa. Qual a probabilidade de, nessa prole, nascer um menino? Se liga. Aqui ele tá falando o quê? Do menino. Probabilidade de nascer menino o quê? É meio, né? Com sangue tipo B. O que que eu vou ter que fazer? Botar lá no meu quadro de pneu e fazer o cálculo. Então, o homem BO, a mulher AB. Resultado que eu tenho... O resultado que eu tenho é AB, sangue A, sangue B e sangue B também. Qual a probabilidade de sangue B? Ele já tá me dando aqui, ó. Esse aqui, certamente, já vai ser o quê? Aí, quanto? Meio, não é? Concorda que foi metade ali, ó? Cada quadradinho é um quarto. Eu tenho dois quartos, que é igual a um meio, né? Multiplicando aqui, um meio com um meio, vai me dar o quê? Um quarto. Qual a probabilidade de nascer menino e com sangue B? Resposta, um quarto. Dúvidas nessa? Sim ou não? Então, tá bom. Seguindo o bonde aqui. O sangue... O sangue tipo O é frequentemente chamado de doador universal. Por que que ele é doador universal? Qual a opção que vocês marcaram aqui? Escreve aí pra mim. É isso aí. Então, a letra E. Ele não possui aglutinogênio. Mas ele possui o quê? A glutinina. Ele não possui aglutinogênio. Então, ele não possui a proteína nem A nem B na hemácia. Enquanto isso, no plasma, ele possui aglutinogênio. Então, a resposta correta aqui é da 3 e a letra E. A quatro. Conhecer o tipo sanguíneo dos pacientes é fundamental pra transfusão de sangue. E as transfusões erradas podem causar a morte do receptor, né? O maior problema da transfusão incorreta tá onde? Qual foi essa aí? Que vocês marcaram. O maior problema tá onde, gente? Tá lá no plasma, ó. E o que que tem no plasma? A glutinina. Tá? É igual o O. O O tem a glutinina anti-A e anti-B. Se ele receber ou sangue A, ou sangue B, ou sangue AB, que tem os dois aglutinogênios, esse sangue coagula. Então, causa uma reação e pode causar a morte do indivíduo. Beleza? Então, por isso que são feitos muitos testes, né? Pra poder olhar isso. Então, dúvidas nessa? Posso passar? Leia com atenção a essas provas que vocês estão fazendo, hein, gente? Passei aqui. Estão falando agora dos fofuchos, os coelhinhos, né? Os coelhos e o genótipo dos coelhos. Onde tem aqui uma codominância, né? Um domina, né, sobre outro. Então, a cor de pelagem é determinada por uma célula de... São alelos múltiplos. Compostas pelos genes... Né, cesão, CH, H e A. Responsáveis, então, respectivamente, pela selvagem, xixi, limalá e albino. Então, tá dando aí os genótipos. E a ordem de dominância, tá? Então, existe uma ordem de dominância. Esse aqui domina sobre esse, esse sobre esse e assim por diante. Quais são as proporções fenotípicas e genotípicas esperadas da progene, quer dizer, dos filhotinhos. Entre um coelho selvagem, filho de coelho imalaio. E aí a gente vai, então, fazer aqui a interpretação, né? Eu sei que o coelho é selvagem. Selvagem, ele é desse jeito aqui. Vou apagar aqui. O selvagem, ele é desse jeitinho aqui. Ele tem um cesão, né? E aqui tá dizendo que ele é filho de um coelho imalaio. Então, vamos ver o genótipo desse coelho aí, que ele é filho. Ele é filho de um imalaio puro. O papai dele, então, ele é desse jeitinho aqui, ó. É imalaio puro. Então, ele tem dois desse jeito. Mais uma vez, se ele e o pai dele tem um ces, tem dois ces, Hs, o que o pai dele doou pra ele? Um CH. Então, qual é o genótipo desse coelho selvagem? Ele é cesão e cesinho, cesinho, Hzinho. Beleza? Então, já achei o do, desse coelho aí. Que ele tem uma namorada, né? Vai fazer um casamento entre os dois coelhos, muito fofinhos. E essa coelha, ela é o quê? Chinchila. Aqui tá errado, é mãe. Né? Botou irmão. É mãe. É a chinchila. Como é que ela é? Chinchila, ela tem que ser desse jeitinho aqui, ó. Tá? Traço. Então, a mãe dela é albina. Vamos lá ver, analisar a mãe dela. Se a mãe dela é assim, o que a mãe dela doou pra ela? Um C, Azinho. Tá? Então, tá aí o genótipo desses dois coelhos. Vou botar no quadro de Pneia para eu ter... Eu entender aí direitinho. Então, aqui, ó. C, C, H, I, C, C, H, né? E C, A. Então, ela é uma chinchila que cruzou com um coelho selvagem. O resultado vai me dar esse aqui, escorrega para baixo. Esse aqui... É muito C, né, gente? Esse aqui... Cuidado para eu não comer C na hora do resultado, hein? Esse aqui... C... E aí, eu vou por ordem de dominância. Boto o C com A primeiro? Não. Vou botar quem? O Himalaio. Que lá na minha ordem de dominância, quem domina, né, é o Himalaio. O Himalaio aqui, ó. Beleza? Portanto, eu tenho o meu resultado. Quais são as proporções? Aí, vamos lá escrever as proporções. Então, as proporções que eu tenho aqui, olha, ó. É de... C... C, C, H... 25%. Essa aqui... C, C, H... C, H... 25%. Aqui, Czão. C, A... 25%. C, H, C, A... 25%. Então, aqui... Ele me deu... Aí, eu vou fazer com outra cor aqui. Porque eu tô adorando essa coisa de outra cor, gente. Tá uma maravilha. Se eu tivesse um monte de pincel colorido assim... Nossa, eu ia fazer uma festa. Esses... Esses... Esse primeiro aqui... Esse primeiro aqui... Ele foi o quê? É... Selvagem. E esse aqui? Chinchila. E esse aqui? Selvagem. E esse aqui? Himalaia. Então, me deu o quê? 50% de selvagem. Esse aqui é o fenótipo, né? Fenótipo 50% de selvagem. E... As outras proporções... Matando os mosquitos aqui. 25% de chinchila. E 25% de Himalaio. Dúvidas nesse? Posso passar para o outro? Letra B. Dá uma olhada aí. Se eu posso seguir. Pode ou não pode. Show. Quando tiver de tirar alguma dúvida, gente. Pode sinalizar. Beleza. Vamos para o B, então. O B. Como você explicaria... O aparecimento de coelhos albinos? O que vocês... O que vocês escreveram? Escreve aí para mim. O B. Pode falar? Pode. No meu eu coloquei que caso os dois... Eu chamei de cônsules. Mas se ambos os coelhos do par tiverem um... Cada um deles um gene de... Um alelo, no caso. De albino. Se os dois cruzarem, vai ter 25% de chinchila e sair um albino. Show. E aí você pode perceber... Você tem que pensar nas possibilidades. Para ser Himalaio, ou ele é desse jeitinho aqui... Ou ele é desse jeitinho aqui. Se um só... Pode ser que ambos sejam desse jeito. Vai nascer albino? Não. Não nasce albino nessa situação aqui. Nessa primeira. Eles podem ser... Se for desse jeitinho aqui. Vai nascer albino? Também não. Pode fazer o cruzamento. Dessa primeira possibilidade aqui. E dessa segunda. Não vai nascer albino. E a resposta que Samuel deu... É que ambos devem ter o quê? Gênes. Tem que ser Himalaio, obviamente. Mas ambos... Tem que ser... Héteros e gotos. Tá? Então a resposta aqui... É que... Ambos... Devem possuir... O gene... CACzinho... Que condiciona... O caracté... O caracté... Albino... Na prole. Beleza? Então a resposta da letra B... Ambos devem ser... Possuir gene para Himalaio. Não basta um só. Tem que ser ambos. Tudo bem? Dá um ok aí. Se eu posso passar para o próximo. Tá bom. Seguindo aqui. A seis. Em certas culturas é muito valorizado... Pelo marido nascimento de um filho. Um filho do sexo masculino. E é atribuída a mulher a culpa no caso de nascerem. Você já deve ter visto novelas de época, filmes de época, culpando a mulher por ela não dar um filho varão ao homem. E aí... Há fundamento em a gente dizer que... Se a gente pensar do lado do princípio da genética... Há que se dizer sobre responsabilidade? Sim ou não? O que vocês falaram dela? Dessa resposta aí. Não. Isso aí. Então, não há fundamento. Tá? Não há fundamento. Não há fundamento. Por quê? E se a gente for fazer o cruzamento do macho e da fêmea da nossa espécie, no caso... O XY do homem com o XX da mulher... Dá 50% de chance de ser menino e 50% de ser menina. Então, não pesa mais para nenhum dos dois lados. É mais pela probabilidade igual mesmo. Isso. Isso aí. A probabilidade de nascerem crianças do sexo masculino ou do sexo feminino é igual. Beleza? É igual. Mas, se a gente pudesse analisar... A mulher, ela só doa o X. Quem doa o Y é o homem. Logo... Se for para botar a culpa... Culpa o homem, né, gente? Homem é assim. É para ser culpado das coisas. Não é não? Estou brincando, hein? Mas, por uma análise genética... Não há que se falar em culpados. Agora, pensa, gente. Quantos sofrimentos que as pessoas tiveram no passado, né? É um negócio surreal. Então, não há fundamento, né? Pois a probabilidade... É igual... Para nascimentos... De ambos os sexos. Você vai pensar no X, X ou X, Y, tá? Lembrando que o Y é doado pelo macho. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima está dando um exemplo aí de dominância incompleta, né? Que é onde aparece... É... Onde aparece um terceiro fenótipo. Beleza? Então, nas flores aqui... Um exemplo aí nas flores maravilhas, né? Na espécie maravilha. As cores... As cores... Nossa, as cores... As cores, ó... As plantas... A cor de flores é determinada por um par de alelos. Plantas vermelhas cruzadas com flores brancas produzem rosa. Então, vermelhas cruzou com a branca. Deu 100% rosa. Aí ele está dizendo do cruzamento entre flores rosa, quer dizer, essa aqui com essa aqui... O que é que me deu aí? Qual a proporção? Me deu o quê? Flores vermelhas, brancas e rosas. Qual a proporção? Das três cores em igual proporção? Não. Das três cores prevalecendo a cor rosa? Sim, né? Então, a letra... B. Né? Das três cores prevalecendo a vermelha? Não, vermelha deu o quê? Ó, 25% só. Somente rosa? Não, deu várias. Somente vermelha e branca? Não. Então, a melhor opção, né? A opção correta é a letra B de bola. Beleza? Isso aqui, então, ó, é um exemplo de dominância incompleta. Oi? Tudo bem? Dá um ok aí se eu posso passar para a próxima. Dormiram já, gente? Ah, tá. Tarde é sinistro. Mas vamos lá, vamos que vamos. Tá dormindo desde que acordou? Nossa, Samuel. Deixa eu te falar, hein? Vou nem responder essa. O termo homozigoto e heterozigoto, aqui é conceitual, né? Fazem parte da nomenclatura. O que significa? Quem pode falar para mim? Os termos é importante, tá, gente? Saber termo homozigoto e heterozigoto. Posso falar? Pode falar. O homozigoto, ele tem dois alelos iguais para o mesmo gene, e o heterozigoto tem dois alelos diferentes para o mesmo gene. Isso aí, porque existe a questão de dominância, né? Então, exemplo aí, ó, azão, azão, ou azinho, azinho, é o quê? O homozigoto. E azão, azinho, é o heterozigoto. Beleza? Aí, o problema aqui, a capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga, chamada APTC, né? Deve ser um gene dominante, tá? Então, as pessoas que sentem o gosto, né? É dominante. Qual será a probabilidade de um casal sensível a essa substância e heterozigoto? Então, um casal, desse jeito. São heterozigotos. Ter um filho do sexo feminino e sensível, quer dizer, sentem, né? O gosto ao PTC. Então, basicamente, é isso aqui. Cruzamento aqui. Já fizeram várias vezes o cruzamento entre heterozigotos. Vai dar aquela proporção típica aí da F2, da primeira lei de Mendel. Então, esse aqui é o meu resultado. 3 para 1, né? 3 para 1. 3 aqui que sentem 1. Logo, eu tenho que fazer o cálculo aqui, ó. E, né? Sexo feminino, meio. Sexo feminino. Esse é o E. Eu vou usar a multiplicação, né? E sensível. 1, 2, 3. 3 de quanto? 3 de quanto? De 4. Logo, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. Essa é a minha proporção. O meu resultado. Qual é a probabilidade de nascer uma criança do sexo feminino e sensível ao PTC? 3 sobre 8. Beleza? Que isso equivale a... Eu sempre tenho que fazer uns cálculos aqui. 3 dividido por 8. 37. Nossa, peraí. 37,5%. O que equivale a isso? Beleza? Show? Dúvidas nessa? Já está passando batido de probabilidade que a gente já fez bastante exercício sobre isso, né? Mas não tem nenhum problema. Se tiver dúvidas, estou aqui para esclarecê-las. Tudo bem, gente? Chuchuzinhos. Estão muito quietos, gente. Me preocupa com isso. Essa quietude de vocês. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Resultam das modificações produzidas pelo meio que não chegam a atingir os gametas. Presta atenção. Se atinge os gametas... Pois é, gente. Eu estou na maior saudade de vocês falarem. Pensa, assim, que o professor está sofrendo agora, que... Não tem que ficar brigando com o aluno, para o aluno ficar quieto. Olha que tristeza. Você vê, gente. A gente pediu tanto, né? Para ficarem quietos. Ficaram quietos. Olha que tristeza. Nossa, gente. É uma tristeza gigantesca. Vocês não têm noção. Assim, a aula rende, né? Agora. Mas, assim, eu não estou vendo a cara de vocês. Sabe? E aí, por exemplo, tem gente que fica assim. Quando eu vejo que está torcido, é porque não entendeu. Aí eu já vou lá, já cutuco. Já vejo o que está fazendo. Sabe? Agora eu não estou vendo vocês. Estou vendo a expressão de vocês. Muito triste essa vida aí, tá? Muito triste mesmo. Espero que volte muito rápido. Amores. Presta atenção, ó. Atingir os gametas. Tá vendo? Uma mutação, ela só consegue ir para frente. Quer dizer, atingir as próximas gerações se ela atingir os gametas dos indivíduos. Tá? Então, ó. Tá dizendo que resultam das modificações produzidas pelo meio que não chegam a atingir os gametas. Não sendo o quê? Transmissíveis. Se não é transmissível, o que que eu tenho aqui? Letra D, de doido. Uma coisa que é o quê? Adquirida. Exemplo. Não é exemplo aí? De uma coisa adquirida. Nada que você comprou não, tá, gente? Por favor, tá? Estou perguntando coisas do que a pessoa comprou não. Catriz, pode ser. O bronze, isso aí. Ótimo. Bronze. Cabelo. Perdeu um braço, isso aí. Por do cabelo, né? Eu pinto cabelo de rosa. Minha filha vai nascer com cabelo rosa? Não, né? Beleza? Ótimo. Aí, o outro problema, ele também tem a ver com ausência de dominância. E aí, ele fala o quê? Cruzando um galo branco. Então, pega aqui o galítio. Cruzou um galo branco. Com uma galinha preta. E aí... Ah, tá. Sendo ambos homozigotos. Então, botei aqui. Homozigotos. Para os caracteres. E com ausência de dominância. Na F1, a gente já sabe o resultado disso aqui, né? Ó, F1 deu o quê? 100% azul. Então, é um exemplo aqui de ausência de dominância. Quando junta o branco com o pretinho, deu o quê? Um terceiro fenótipo. Sendo assim, ausência de dominância. Indivíduos azuis. Aí, do cruzamento da F1, esse cara aqui é F1, né? Obtém-se é F2. Então, pegou esse indivíduo aqui e cruzou com ele mesmo. A gente bota lá no quadro. Bota no quadro de pneu. Mais uma vez, vai dar aquela proporção que vocês sabem que vai dar. Três para um. Peraí. Então, proporção. Três para um, né? Obtém-se, então, em F2. Essa aqui é minha, F2. Qual a proporção aqui? 25% de preto, 25% de azul? Não. Deu 50% de azul, né? 25% de branco, 25% de preto e 50% de azul? Sim. Essa é a minha resposta. 25% de branco e 75% de preto? Não. 25% de branco e 75% de azul? Não. Então, essa foi a proporção. Beleza? É, são galinhas andalusas. Umas galinhas andalusas que têm essa característica. Beleza? Sim ou não? Posso continuar? Pode, amorecos? Então, tá bom. Então, qualquer coisa aí, estou à disposição para poder sanar as dúvidas. Vamos lá, então, para esse aqui. Um homem míope, a miopia, ela é o quê? Excessiva, ó. Então, eu já sei que esse homem é desse jeitinho aqui. Casou-se com uma mulher, então fez um casamento aqui, com uma mulher de pigmentação e visão normais. Beleza. Eu vou colocar separado. Esse homem, ele é míope, então é mizinho, e ele é albino. Então, ele é míope e albino. Então, tá aqui. Aqui, vamos separar. Então, aqui é miopia. E aqui é albino. Ele casou com uma mulher de pigmentação normal. Então, eu vou colocar aqui emisão. Emisão traço. E visão normais. Visão dela também, eu vou botar aqui, ó. Desculpa. Traço. Então, essa aqui é a nossa mulher. Então, aqui, mulher. Mulher. Aqui é o homem. Porém, filha de pai míope, se o papai dela era assim, o que será que ele doou para ela? Mzinho. O pai dela era míope e albino. O pai dela era esse aqui também, ó. O que ele doou para ela? Isso aqui. Então, eu já encontrei o genótipo. Tá? Essa aqui é uma questão que a gente usa muito na segunda lei de Mendel. Mas ela envolve probabilidade. O que é a segunda lei de Mendel? Nada mais do que a regra do E associada. Que ele está pegando duas coisas. Duas características. Acho que de uma vez só. Até então, eu estava analisando uma só. Beleza? É isso. Então, aqui, o que eu faço? Eu cruzo separado. E trabalho com a probabilidade. Então, vamos cruzar essa primeira situação aqui. É o homem. O homem desse jeito. E a mulher desse jeito. Vou cruzar um heterozigoto com um homozigoto. Resultado, eu tenho emisão, emisão, emisinho, 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 emisinho. Esse é o meu resultado. Esse é o meu resultado. Ok? 50% aqui para cada característica. Vamos fazer do outro? O outro aqui. Vamos pegar esse outro aqui e vamos botar ele aqui embaixo. Ele tem azão, azinho, que cruza com azinho, azinho. Então, vai me dar essa proporção aqui. Ok? Essa é a proporção. Então, fiz o cruzamento. Estou de boa na lagoa. Então, sendo a miopia e albinismo caracteres recessivos, a gente já sabia disso. Por isso que eu montei o problema desse jeito. Qual a probabilidade desse casal ter um filho de visão e pigmentação de pele normal? Ele não enfatizou o sexo da criança. Então, se ele fala filho, tanto faz filho, tanto faz filha. Se ele tivesse enfatizado assim. Um filho, uma criança do sexo masculino. Uma criança do sexo feminino. Ok? Então, se liga em isso. Tenha um olhar sobre essa questão do sexo da criança. Então, o que ele está pedindo? Visão e pigmentação de pele normais. Qual a probabilidade que deu de pele normal aqui? Não foi isso aqui? De visão normal? Um meio? E aqui? Também não foi um meio? Um sobre dois, né? Um meio, um meio eu falava há muito tempo. Não sei se fala ainda um meio, né? Um sobre dois. Então, está pedindo uma coisa e outra. Logo, o que eu vou fazer? Um sobre dois. E um sobre dois. Vai me dar um sobre quatro. Quem conseguiu fazer essa? De boa aí. Tranquilo. Achou esse resultado. Só para eu saber. Vocês que estão corrigindo. Ruscar é conseguir o show. Está lindo, então. Beleza. Samuca. É que Samuel participa mais, né? Eu sei que você tem facilidade. Agora, o restante da galera, eu preciso saber de vocês, tá, gente? Se vocês estão conseguindo fazer esses problemas. Porque esses problemas, a princípio, eles são bem simples de serem resolvidos, né? Eles são fáceis. Os problemas da pochila já são mais complexos um pouquinho. Esse aqui é o basicão. Se você não soubesse fazer esses aqui, a única matéria de biologia que você sabe é a genética, Renan. É porque você gosta das exatas, né? Deve ser por isso. Você tem afinidade. Mas tudo na biologia, você tem a matemática, tá? A matemática é uma ferramenta, né? Que você aplica em várias áreas. Não tem como dissociar a matemática daquilo que há no planeta. Não há como dissociar da biologia. Também não tem como dissociar a biologia de tudo que há no planeta. Nem a química, nem a física. Tudo. Tudo está interligado, né, gente? Muito legal isso. Eu adoro. Amo matemática. Amo biologia. Eu só tenho, assim, né? Umas restrições com a língua portuguesa, né? Mas o que eu posso fazer? A minha língua, né? Eu tenho que aprender ela, né? Estudar direito. Mais um motivo para estudar. É... É, quando eu falo, assim, do planeta, eu tô falando de tudo que há, inclusive daquilo que é antrópico. Então, assim, você pensa assim, ah, Fernanda, sei lá, me fala aí o que a biologia tem a ver com uma fechadura. Tem tudo. Tem toda uma questão de minerais, toda uma questão científica, né, pro ferro. O ferro que tem a ver com isso aí, com a gente, com o nosso corpo. Então, você pensa numa porta, né? A madeira. Cursos naturais, né, gente? Além da ciência. Além da ciência, não. É uma área da ciência, né? Que a gente explora. Tem que estudar bastante. Se você quer trabalhar em usinas, é importante que você se ligue em relação à parte biológica, a parte das ciências em geral, né? Química, física e biologia. Beleza? Posso passar, chuchuzinhos? Passei aqui a questão 13. Tá falando da talassemia. Samuel tinha me perguntado sobre essa questão na aula passada. Ela é uma doença o quê? Hereditária, né? Que resulta uma anemia. Indivíduos homozigotos, emisão, né? Apresentam a forma mais grave. Então, a gente já pode explorar aqui, ó. Emisão. Quem tem emisão, apresenta a forma mais grave da doença, né? Que é a talassemia maior. Indivíduos heterozigotos, em MN, né? É a forma mais branda. Mais leve, tá? Que a gente chama de talassemia menor. E os indivíduos que são NN, eles são normais. Eles não apresentam a doença, a forma da doença. Sabendo que todos os indivíduos com talassemia maior morrem antes da maturidade sexual, Qual das alternativas a seguir representa a fração de indivíduos adultos descendentes do cruzamento de um homem e uma mulher portadora de talassemia menor? Então, quem que eu vou cruzar? Ah, peraí. Quem que eu vou cruzar? Eu vou cruzar os indivíduos que têm a talassemia menor. Então, eu vou montar meu quadro de pinê aqui. M, N E vou fazer o cruzamento. Me fala o resultado aí de vocês. O que que apareceu no resultado de vocês? O que que vocês marcaram? Qual a opção? Dois terços? Marquei o quê? Ah, errada. Ai, Samuel, você é ótimo. Então, galera, aqui, olha, a gente tem que estar muito atento àquilo que está sendo pedido no problema, tá? Volta no problema quantas vezes for necessário. Ó, qual das alternativas representa a fração de indivíduos adultos? Ele acabou de me dizer quem tem a maior, o que que acontece? Os caras morrem. Então, esse aqui nunca vai ser adulto. Nunca vai ser adulto. O que tem a maior, a, a, a forma mais grave. Né? Que está pedindo o adulto. Aí, sobrou quem? Três indivíduos. E dos três aqui, ó, dos três, quantos são portadores, quantos são anêmicos? Esse aqui é anêmico e esse aqui é anêmico. Um, dois. Dois em três. Por isso que a resposta é dois terços, tá? Então, a resposta aqui é dois terços. porquê? Um, morre isso aí, ó, Rafael. Olha o que que ele está pedindo aqui, ó. Vamos enfatizar de novo aqui, ó. Indivíduo adulto, ó. Qual a fração indivíduos adultos? Beleza? Sim, muita gente erra essa. Por que não lê o enunciado direito? Logo, não vai direto para a pergunta que resume o problema. Preste atenção. Se a pergunta está muito óbvia ali, ó, desconfia, tá? Desconfia. Tudo bem? Podemos passar para a próxima? É um sofrimento muito grande o filho nascer e os pais saberem que ele vai morrer. É. É, sim, realmente, né, muito, tem pai e mãe que sofre demais, né, o Bruno que falou isso, o Samuel, Samuel. Exemplo. São muitas doenças, né, gente? Muitas. E eu fiquei sabendo, assim, deixa eu até parar aqui a gravação para a gente conversar sobre esse tema. Seguindo aqui o rumo. Gente, não precisa de muita coisa para fazer essa parte, né, de elaboração de temas desse jeito. Basta você olhar na internet os vídeos que podem ser feitos, de mágicas, que seja, e treinar e gravar, né? Nem precisa gastar lençol, pintar lençol, nada não. Pouca coisa. Sabe? Uma maquiagem. Por quê? É vídeo, vai mostrar só a sua cara. Nossa, Samuel, eu não vou nem te responder, tá, garoto? Nem vou te responder. 14. Essa aqui, ela pode ser herdada do pai e da mãe, gente? Claro que não. Tem nada a ver isso aqui. Quem herda Y, quem tem o Y é só o homem que doa esse Y, né, e a mulher, né, ela não tem o Y. Só pode ser herdada a partir do pai por seus descendentes do sexo masculino. Então é melhor a resposta correta. Beleza? E a 15? O cara tem o sangue B, ele precisa de urgentemente, mas não tem sangue B no lugar. Ele pode receber sangue de quem? Escreve aí pra eu saber. Do O, muito bem. Então, C de sangue. Mentira. De que? Coração. Beleza? E aí, não tem mais uma, não tem não. Peraí. Manter. Ai, cadê a última? Ai, esqueci dela. Era pra ela estar aqui também. Peraí. Inserir. Professoria, só até a pergunta que era a resposta do óbvio. Ah, tá. É porque tinha duas doze, não tinha não? É por isso que eu me confundi, me confundi. Tinha duas doze? Então, a polidactilia, ela tem o quê? Uma penetrância incompleta, já foi falado disso. E a penetrância completa é quando o indivíduo, 100% dos indivíduos que tem o gene vão apresentar doença. Exemplo, albinismo. Albinismo, azinho, azinho. Se todos eles que tiver azinho, azinho vão apresentar o caráter para o albinismo? Sim, vão apresentar, tá? Já o que tem a polidactilia, 15% dos portadores não apresentam a doença. Claro que a maioria, né? Em torno de 85% que vai apresentar a doença. Então, a gente está falando de expressividade dos genes. Então, é para fazer da 12 até a 16, ok? E na próxima aula eu vou corrigir tudo isso aí também. Beleza? Eu vou...